Os famosos desta edição têm impulsionado e transformado vidas. Partilham os seus saberes e desbloqueiam muitas mentes. Você só tem que ficar aí e conferir quem são eles. De Angola, Alexandra Souza. De Moçambique, Bento Mário. Ana Karina, de Angola. Da África do Sul, Vusi Tembequayo. De Moçambique, Camila Mohamed. De Angola, Janira Sampaio. Arcelio Tivane, de Moçambique. Marco Patrício Vitor, de Angola. Nilsa Chip, de Moçambique. Francisco Destino. Ele é o nosso queridinho também. É angolano. É especialista em mudança comportamental, programação neurolinguística para alto desempenho e liderança corporativa. É licenciado em Sociologia pela Universidade de Coimbra e mestrado em Estudos Africanos pela Universidade do Porto. Atua como consultor sénior em diversas empresas públicas e privadas, nos mais diversos segmentos, desde a construção e gestão de equipas, às sessões individuais para executivos, políticos e administradores. O lugar em que vocês estão agora, o grau de satisfação das vossas vidas, depende única e exclusivamente de vocês. Não depende de mais ninguém. A maior parte das vezes, nós escolhemos as nossas próprias vidas, através das decisões que nós tomamos. Francisco Destino é também mentor-coach da equipa principal de futebol profissional, Petro de Luanda. A adquiriu em certificações internacionais na área de coaching de liderança, motivação e gestão de equipas, tal como certificação PNA, Programação Neurolinguística para o Alto Desempenho. Desenvolveu as suas competências na área comportamental diretamente com Tony Robbins, a maior referência mundial em programação neurolinguística e coaching. Francisco Destino é autor da célebre obra, intitulada A Desafiar os Limites da Vida, que tem impactado e ajudado as pessoas a transformarem suas vidas.